Senhor presidente, senhoras, senhora vereadora, público presente, quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de estar podendo falar aqui na tribuna desta casa. Eu quero iniciar, senhor presidente, falando de algo muito triste e ao mesmo tempo para que a gente possa estar refletindo, nós como homens públicos, prefeito municipal, secretário, pessoas envolvidas na política de Itanabi, que estão há pouco e há muito tempo. O que nós temos visto em nosso município, respeito, senhores vereadores, em falar em limpeza de rio, respeito, senhores vereadores, em falar na colocação de braço de luz, respeito, senhores vereadores, em todos os pedidos. Mas nós temos que falar aqui de algo que eu acho que é mais importante no momento do que certas coisas no nosso município, que é a geração de emprego. Há pouco tempo, uma empresa indústria aqui nas nossas cidades fechou. Recentemente, essa semana, para ser mais bem claro, o comércio perdeu mais uma empresa, três empresas que vendem móveis aqui no nosso município. E o que aconteceu? Desemprego. Desemprego. E é isso que dá dignidade à população, é o emprego. E a gente vê, chegando o final do ano, estamos no mês de novembro, próximo do Natal, e pessoas perdendo o seu emprego em Itanabi. Não só em Itanabi, como a nível nacional. E eu quero fazer uma pergunta aqui a nós, a mim, ao senhor prefeito. Qual é a política de geração de emprego desta administração? Qual é a política de geração de emprego dos próximos gestores de Itanabi? Qual é? Deixe essa pergunta, senhor prefeito. Nós, recentemente, eu estava conversando com uma funcionária da prefeitura, e conversando com ela, ela me disse o seguinte, olha, Fabrício, estou há mais de 30 anos na prefeitura, e um entra um, sai outro, e as coisas continuam da mesma coisa. Respondi da seguinte forma, continua a mesma coisa, porque faz 40 anos que estão os mesmos no governo, com os mesmos intuitos, não da população, mas sim com um pensamento único e exclusivo, de benefício próprio, de ser prefeito por ser prefeito, mas passa um prefeito, passa outro prefeito, a gente não vê uma política pública voltada para a geração de emprego. comprou-se um distrito industrial, sem consultar técnicos, fez uma compra de um distrito industrial que ainda não se terminou, onde tinha o primeiro distrito industrial que ainda não sequer não tinha água, há pouco tempo, e se colocou na gestão passada. Então, o que nós, políticos, que temos a caneta na mão, que temos a obrigação de deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, estamos fazendo com a geração de emprego. Enquanto nós estamos aqui num discurso bonito, falando de várias coisas, prefeito saindo nas capas de jornal, nós estamos vendo famílias perder o seu emprego, não ter dinheiro para sequer passar o Natal em nosso município. Antes estava longe, a gente via no Jornal Nacional, na tela da TV, agora nós estamos vendo na prática o que está acontecendo. Tudo isso culpa de políticos, não só em Tanabi, mas a nível nacional. Mas nós também temos a nossa culpa. Nós políticos, prefeitos que passaram, prefeito atual, não tiveram essa visão de que enquanto estava bom, estava se fazendo tudo. E agora? E agora? O que nós vamos fazer com essas pessoas que estão perdendo serviço? Qual a perspectiva que Tanabi está dando para os nossos jovens? Qual a perspectiva que Tanabi está dando para essas pessoas de amanhã ter um futuro melhor? Temos aqui o Rodrigo da Associação Comercial, que esteve em Olímpia há pouco tempo com relação às incubadoras. Senhor prefeito, o senhor é o chefe do executivo. Vamos dar as mãos para resolver esse problema gravíssimo que o nosso Brasil e a nossa cidade enfrentam. Meu muito obrigado. Senhor presidente, dando continuidade aqui à nossa fala na tribuna, quero pegar aqui o gancho do vereador Dorival Rossi quando ele fala de esperança, né? A esperança é que move o ser humano. Alguns vereadores, ou quase todos aqui, quando entraram na política, têm a esperança de um dia ser prefeito, talvez deputado, até outro cargo acima de vereador. Aquele que não está trabalhando tem esperança de ter um serviço melhor. e aquele que tem o seu serviço tem uma esperança de ser promovido. Então, nós, seres humanos, vivemos pela esperança. Se nós não tivermos esperança de uma cidade melhor, se nós não tivermos uma esperança de um Brasil melhor, para que nós vamos viver? Então, eu acho que é importante nós falarmos aqui, sim, em um ditado muito popular, a esperança é a última que morre. Mas o que eu tenho percebido da população, quero falar de Itanabi, é que a esperança depositada nessa administração, ela vem se perdendo ao longo desse ano. Uma administração que, confesso aos senhores, logo que iniciei aqui no primeiro dia de mandato, disse que esperava muito do atual prefeito por ter esperança que ele era o terceiro mandato dele e ele faria uma administração para entrar para a história dessa cidade. Eu ainda tenho essa esperança. Eu ainda quero acreditar nisso. Quero acreditar que muitas coisas possam mudar dentro da administração, que não seja igual às administrações passadas que foi tão criticado por essa administração. Então, eu tenho essa esperança que essa administração possa trazer algo para os nossos futuros filhos, para os nossos netos, para a nossa cidade. Por que eu falo isso, Washington, Franquinho, todos que estão aqui, que ele está nos ouvindo? Por que fazer asfalto, fazer obras públicas, hoje em dia, é a coisa mais fácil que tem. É só planejar, ter força de vontade, fazer economia, ou ir a Brasília e ganhar as emendas. Mas o que nós temos que plantar em Itanabi, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores, é o futuro de nossa cidade. eu tenho aqui um rapaz, o Jorge, que conheci há pouco tempo, que ele trabalha na cultura do hip hop e que fez há pouco tempo aqui um evento ao nosso lado aqui, na praça da Caixa d'Água, que ele pediu, pelo amor de Deus, à prefeitura, um incentivo cultural. Músicos, pessoas que têm o dom da dança, têm o dom da música, têm o dom da pintura e, infelizmente, a prefeitura, não digo que fechou as portas, mas dificultou ao máximo que acontecesse esse evento. isso é triste. Estamos vendo aqui, no início do ano, começou uma obra gigante, achei que no meio do ano íamos ter ali, senhor presidente, um campeonato no TCC. O que aconteceu? Algumas marteladas e estamos aí parados há muito tempo, aquela obra no TCC, até agora, ninguém sabe, ninguém viu quando vai iniciar novamente, quando vai terminar. Então, senhor presidente, essa esperança que eu tenho ainda, eu não quero perder, mas eu percebo que a população de Itanabi já perdeu a esperança na política de Itanabi. porque nós, que estamos aqui, eu com 37 anos e alguns que estão nessa casa novos, o que nós passamos no passado foram políticas de coronelismo, de que vira as costas para aquele que querem fazer as coisas, de medo do outro ser candidato a esse ou aquele outro cargo. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque quando nós escolhemos um secretário é porque nós confiamos nele. temos que dar carta branca. Quando nós vemos uma pessoa como Jorge que quer promover aí a moçada de Itanabi, que não tem lugar para ir, há muitos anos não tem lazer em nosso município, não existe lazer no município, as crianças, se tiver que ir num parquinho de diversão, tem que ir em Monte Aprazível e não tem Itanabi. E é isso que nós temos que começar a plantar essa semente, que quando a oposição fala aqui e essa oposição que tem feito é de crítica sim, mas de crítica ao sistema político que é administrado na nossa cidade hoje, que não pode se voltar ao passado da forma que está voltando. A política da perseguição política, a política das filas no posto de saúde, a política do descaso e falando descaso senhor presidente, eu aprendi com a minha família e com meu pai que quando a gente tem uma casa você deixa quebrar o trinco, quebrar a veneziana, quebrar a porta, você tem que ir arrumando porque se você deixar a coisa como que está e ir levando da forma e no desmanzelo, daqui a pouco ninguém dá conta e está na Bita desse jeito, não se tem zelo pelas coisas, o nosso ginásio de esporte é abandonado, o TCC é abandonado, a nossa avenida abandonada, então não se pode acabar com uma cidade que nós nascemos aqui, nós temos que ter um pouco de sangue na veia e falar que somos tanabienses e não ficar olhando apenas para o próprio umbigo político para que o ano que vem tenha eleição de deputado e eu vou lá peço voto para o deputado esse ou aquele para que eu possa depois que terminar o mandato ter um cargo com o deputado. Ou ser prefeito por ser prefeito colocar na placa lá da sua casa que foi três vezes prefeito de Tanabi isso não é que nós queremos mais volta a dizer aqui tem funcionário que conversou comigo essa semana falou mas Fabrício nada muda em Tanabi aí volta a dizer faz 40 anos que são três pessoas que administram ou dois ou três grupos que administram o Tanabi estou falando isso no primeiro ano de mandato meu aqui nessa casa que provavelmente não caminharei com os mesmos daqui a quatro anos e tenho coragem e se não for para ser assim vou deixar a política e vejo algumas práticas não posso deixar dizer aqui de políticos novos que estão no mesmo caminho dos políticos do passado eu espero muito dessa câmara porque na gestão passada onde fui vereador não tivemos oportunidade sequer de abrir uma CPI e agora nós temos oportunidade estamos fazendo a CPI da água não é para julgar esse ou aquele ou prefeito A ou B mas para fazer o melhor para Tanabi para resolver a situação estivemos na lagoa de tratamento já sei que foi contratado pessoas para fazer a limpeza da lagoa de tratamento é isso que nós queremos nós temos ideias novas nós temos ideias de futuro talvez muito utópicas sim mas queremos acertar queremos fazer melhor e nós estamos aqui para ser ouvidos pelo prefeito municipal que sequer reuniu com essa casa que faz reuniões nos bastidores com as entidades e que não chama os vereadores apenas para fazer política partidária não é isso que nós queremos Jorge pelo menos eu não quero quero ser diferente quero ter a esperança de que Tanabi e o Norair vai fazer uma boa administração eu não torço para ele mal não não torço de coração mas que ele faça algo para o futuro porque volta a dizer fazer obra recapiamento guia de sarjeta isso qualquer pessoa que administrar a prefeitura faz agora eu quero saber de qualidade de serviço para o servidor público eu quero saber da cultura eu quero saber do esporte inclusive seu presidente fui no Tanabi Esporte Clube se coloca sei lá 20 moleques para jogar duas bolas e o pessoal fica de braço cruzado não se tem as categorias é tudo de qualquer jeito o esporte é de qualquer jeito desculpe aí o secretário Francis mas precisa voltar com aquela vontade secretário que o senhor tinha no início a coisa está meio desleixada está de qualquer jeito nós temos aqui volto para encerrar senhor presidente nós temos o clube municipal que foi gasto ali 180 mil reais que infelizmente não vai dar para resolver nada volto a dar outra ideia ao prefeito vamos fazer uma audiência pública fazer um leilão bem feito e fazer o seguinte construir alguma coisa ali no recinto para as nossas crianças duas novas piscinas novas para as pessoas utilizarem para encerrar senhor presidente temos o nosso estádio municipal vamos ver o que nós vamos fazer e volta a dizer se tiver uma CPI a respeito do ginásio de esporte vamos sim abrir a CPI nós estamos vendo o lado aqui não nós vamos abrir porque nós queremos o melhor para a nossa cidade para os nossos filhos e para o futuro de Itanabi meu muito obrigado tchau 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 tchau